Música Oi pessoal, eu sou o Léo, eu sou o Rodrigo, sejam bem-vindos ao nosso canal, onde que a gente tá, Rô? Hoje a gente tá aqui no bairro da Liberdade, em São Paulo, um bairro famoso pela cultura asiática. Mas a gente vai contar uma história muito triste, horripilante e cheia de coisas escondidas. É, é uma história que poucas pessoas conhecem, até os próprios moradores daqui, e a gente vai contar pra vocês agora. Vamos lá? Bora! Bora! Música O local que ficou conhecido no século XIX como Largo da Forca. Aqui, pessoas indigentes, escravos, criminosos eram enforcados. Aqui a gente vai contar a história também de uma personalidade que foi tida como santo e até hoje, chamado Chaguinha. Eu quero contar pra vocês a história do Chaguinha, um cara extremamente importante pra cultura paulistana. Só que essa história, ela foi escondida da gente durante muito tempo. Muita gente que vem aqui nem sabe o real motivo dessa praça se chamar Liberdade, né? O Chaguinhas, ele era um cabo que trabalhava na cidade de Santos e ele acabou fazendo um motim por causa da falta de salário, né? E o que que aconteceu? Pouco tempo antes no Haiti, os negros se rebelaram e mataram todos os brancos e dominaram o país de volta. Então, as forças e os brancos aqui na cidade ficaram com medo desse motim de acontecer a mesma coisa que aconteceu no Haiti. O que que aconteceu? Ele foi condenado à forca. E foi aqui o local que ele foi enforcado por três vezes. No dia 20 de setembro de 1821, aqui nesse local, foi feito o enforcamento de Chaguinhas. Tentaram enforcar por uma vez, duas e três e ele não morreu. E aqui naquela época, tinha a crença de que se uma pessoa condenada à forca fosse enforcado e não morresse, ela foi tida como perdoado por Deus. Então, ela deveria ser liberta. Mas os carrascos da época não aderiram a isso. Então, as pessoas populares começaram a gritar liberdade, 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 porque queriam que Chaguinhas fosse solto. Mas, infelizmente, ele não foi e os carrascos mataram ele a pauladas. E depois disso, essa praça, esse local que chamava Largo da Forca, ficou conhecido como Praça da Liberdade. Esse espaço famoso e tão turístico em São Paulo, aqui já é a Rua Galvão Bueno, esquina com a Rua dos Estudantes. O que as pessoas não sabem é que tudo isso daqui era um cemitério. Então, começando por aqui e descendo aqui, tudo isso aqui era um cemitério. Então, todas essas construções aqui foram feitas em cima do cemitério. E agora a gente vai descer aqui a Rua dos Estudantes, pra gente ver onde que tá enterrado o Chaguinhas. Tem uma capela e essa capela ficava dentro do cemitério. E foi a única coisa que restou desse cemitério aqui no bairro. É muito engraçado, né, imaginar que tudo isso daqui era um cemitério. E um cemitério de um povo muito sofrido, né, de um povo que foi maltratado na cidade, que foi negligenciado na cidade. Então, é estranho pensar isso. Aqui nessa região tinham muitas fazendas, né, era uma região de muitos donos europeus e que tinham seus escravizados, né. Então, essas pessoas indigentes ficavam enterradas todas por aqui. Essa capela, ela era central dentro do cemitério, né, e tudo foi desfeito e a única coisa que sobrou foi ela. Então, muitas pessoas acreditam que o Chaguinhas tá enterrado aí embaixo. E tem várias lendas já aí dentro, a gente vai mostrar um pouquinho lá dentro pra vocês e a gente conta um pouquinho dessas lendas. Tá muito barulho aqui fora, não sei se vocês estão ouvindo bem. Não sei se vocês estão ouvindo bem. Não sei se vocês estão ouvindo bem. Essa capela tem mais de 300 anos e ela está com as imagens cobertas porque a gente está no período de quaresma e no período da quaresma os católicos cobrem todas as suas imagens dentro da igreja. E aqui tem uma cópia da certidão de enforcamento dos chaguinhas e do parceiro dele que foi enforcado no mesmo dia. Aqui também tem um recibo do pagamento das cordas que foram compradas pra utilizar no dia do enforcamento dele. Então, tem uma série de documentos da época que foram escaneados e estão aqui nessa mesa pra exposição. Então, ao lado nós temos a novena das almas dos aflitos, né? O pessoal que vem aqui fazer seus pedidos fazem as novenas pras almas. E aqui tem uma mesinha com várias pessoas que foram agraciadas, que conseguiram os seus milagres através da alma de chaguinha, né? Ó, tem umas fotos, tem ali uma imagem dos chaguinhas, uma imagem criada, né? Uma arte e tá ali agradeço pela graça recebida. Tem umas plaquinhas em nome das famílias. E aqui, ó, tem essa porta que tinha uma lenda de que as pessoas que queriam fazer pedidos pro chaguinha tinham que vir, bater três vezes nessa porta e colocar o seu pedido aqui nessas frestas dessa porta. E depois disso as pessoas seriam atendidas. Então, até hoje, várias pessoas vêm aqui e depositam seus pedidos, suas preces aos chaguinhas. Aqui é o veleiro, né? O velário, onde o pessoal coloca as velas. Vela de sete dias. Aqui tem espaço pra velas grandes, velas pequenas. E o pessoal coloca isso agradecendo, né? As graças. Ou fazendo seus pedidos. Ou simplesmente pra acender vela pras almas que aqui foram enterradas. Tem várias histórias, especulações de pessoas sensitivas que vêm aqui até esse local. E que sentem presença. Tem pessoas que falam que sentem as pernas sendo puxadas pelas mãos. De possíveis pessoas que foram enterradas aqui no chão. São várias histórias. Aqui tem alguns terços, né? Tem um cachimbo. Possivelmente alguém veio fazer algum pedido pras almas, né? E deixou esse cachimbo aqui. Mas é bem interessante a história desse local. O senhor lá tá conversando com a dona Alda, que ela é voluntária aqui na capela. Ela tá contando um pouco da história, um pouco da representatividade negra que tem aqui na capela dos aflitos. Eu me chamo Renata. Eu faço parte da equipe de voluntariado da capela dos aflitos. Todos os dias nós temos duas pessoas pra atender, receber o público. Pra espalhar essa grande novidade, né? Que é a capela dos aflitos. Eu cheguei aqui por um amigo que me chamou. Ah, vamos lá, vamos conhecer. E quando eu vi, eu já tava inteirada de toda a situação. E acabei me voluntariando. Então eu venho toda quarta-feira. O que que basicamente nós fazemos? Contamos a história. Escutamos as pessoas. Escutamos o que elas têm pra pedir, pra agradecer. Enfim, é uma troca. Uma troca de energias, uma troca de palavras. Uma troca de bênçãos, eu digo. Essa daqui é a capela ou igreja da Santa Maria. É a Santa Cruz das Almas dos Enforcados. E ela fica aqui bem de frente com a Praça da Liberdade. E onde eram enforcadas as pessoas, os negros, os indígenas, os criminosos. E as minorias, os excluídos da época, né? E ela foi construída pelos católicos. E na época dos enforcados, ficaram com pena dessas almas perdidas. Inicialmente colocaram uma cruz aqui nesse espaço. E depois foi erguida essa capela. Em homenagem a essas almas perdidas e ceifadas aqui na Praça da Liberdade. E depois foi erguida essa capela. 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 E espero que vocês tenham gostado também E se você gostou, o que tem que fazer, Rô? Tem que curtir o nosso vídeo Tem que se inscrever no nosso canal Ativar o sininho e compartilha com o pessoal Vamos fazer essa história chegar em mais pessoas, né? Isso aí, beijo Beijo, tchau Que lindo